Aí passou numa onda, como que o celular caiu o caralho? Não tem onda, ele só deixou cair. O homem que ele disse que librou e caiu. Não, mas como que o celular caiu? Então caiu, velho. Ele tava com a mão mole. Mão mole, o bagulho de frio. Eu não sei. Deu mole, caiu. Não sei se tava louco de bebida, alguma coisa. Você tá mexendo o celular na cama e o celular cai na cara. Não, bem provável que eu tava louco de bebida. Não, Zói, você... Louco de refri, né, meu? Batizado, cara. Batizado. Não, eu quero saber dessa história dele. Mas você lembra que você também teve um momento que você foi na lancha de outros caras? Lembro, porque tava tocando música lá, né? Aí eu falei, eu vou seguir... Aí eu soltei a lendária frase que um dia ainda vou tatuar. O Zóio tá no barco dos caras. Só que o Lucas falava assim, ó... O Zóio tá no barco dos caras! Quem te falou essa frase? O Zóio tá no barco dos caras! Você falou... Não, era barco, era uma lancha, né? Era. É, é um barco. Mas ele falou assim, ó... O Zóio tá no barco dos caras! O Zóio tá no barco dos caras! O Zóio tá no barco dos caras! Não, mas o... E, mano, só os playboy lá, remixes de capital inicial, assim... E o Zóio com o cabelo piu-piu malvado passando assim, ó... Ai, cara... Não, mas sabe o que incentivou, Ui? Foi por causa que um dos caras lá do grupinho reconheceu eu. Ah, é mesmo? É, reconheceram eu. Queria tirar uma foda, eu fui correndo lá. Tirar uma foda? Isso eu não sabia. Foto. Ah, tá. É. Foi só por causa de um. Mas os outros que nem conheciam, ficou olhando pra mim assim... Quem que é esse retardado, cabelo azul, véi? Que isso? Diz de tamanho. Aqui, nem faz nosso estilo. O cara ficou olhando estranho pra mim, né, mano? Não, mas nós ia pegar todos eles. Mas você se sentiu mal ou você ficou felizão? Porque você tava requisitado no rolê. Não, eu fiquei feliz, porque o cara veio assim, ó. É, então, caralho. O dono do rolê falando, vem só. Vou explodir a tua chave. Aí você chegou na lancha dos caras, como que foi? Mano, os caras estavam tocando um som alto. Dá pra ouvir onde a gente tava, né? Sim. Dá, mano. Mas como que foi pra você pular do seu barco pro barco dos caras? Eu fui andando, porque era num raso, né? Ele foi andando, não era muito fundo, assim. A água tava aqui, sim. É, porque eu tinha dúvidas. Mas eu vi que tava indo pro pescoço. Eu falei, será que eu vou conseguir? Você não sabe nadar, né? Porque eu não sei nadar. Você sabe nadar? Eu sei, eu sei. Nadar? Sim. Eu sou um cara... Eu sei nadar. Eu sei nadar. Só que eu não tenho as morais. Só que eu não tenho confiança. Exatamente. Se você jogar numa piscina, eu nado suave, fico lá de boa. Mas se você jogar que nem, mano, ali, quando o motor do barco pifou lá em alto mar... Alvorada? Eu falei, mano, eu tô vendido no lance aqui, mano. Porque eu sei nadar na piscina, tá ligado? Eu não vou sair nadando em alto mar, irmão. Eu não sei. Deve cansar muito, Truta. Imagina. Não é, mano? Em Rio até muito, mas onda. Tá, aí você saiu do seu barco e foi pro barco dos caras. E aí? Aí eu falei, eu só fui porque tava pegando... É, a gente só sabe a história daqui. Quero saber da história de lá. Não, mas daí os caras me recebeu lá. Maravilhoso. Mas quem não conhecia eu, acabou pegando o ritmo ali, porque eu cheguei ali sem conhecer. Do nada. Os olhos foram chegando, tipo... O cara chegou de lá, veio até aqui, do nada. Os olhos foram chegando, os caras foram tudo virando assim. É, os caras... Aonde você chega, você encanta o lugar. Não, eu gosto disso, entendeu, mano? Onde você chega, você para tudo. Ô, o Júlio mandou pergunta, viu? Mulherada em brincadeira. Eu acabei de ver aqui. Pra mim? Eu acho que pros dois, viu? Vamos ver. Acho que ele ouviu só a resposta. Você pediu desculpa pro Júlio. É, acho que ele tava vendo. Vai ser cobrado. Fala pro Lucas aí que eu amo ele, só tem meus ídolos aí. E ó, tem uma pergunta séria pro Zóio. Antes eu podia divulgar que eu tô abrindo uma loja ali de pastéis e banho e tosa? Pergunta pro Zóio. Qual que é a história da Pinga Azul aí, mano? Tipo, era contrato ou foi uma piada que foi além e ele manteve, tá ligado? Chegou um momento que essa Pinga Azul contratou ele. Ele queria saber. Pergunta séria. Ó, bem, boa pergunta. É tipo, eu fazia no meu canal, segundo canal, dia a dia assim, sabe? Daí, tipo, eu bebia, mano. Não era contrato, nada. Nem conhecia a Pinga Azul. É sério, eu achei que era contrato. Não, eu comecei nos vídeos bebendo ela. Tipo, ó galera, bebendo Pinga Azul, o bagulho é louco e tal. E os caras foram atrás? É, daí o filho do dono conheceu, viu eu. Ah, pai, tá com a Pinga Nossa aí, ó. Viu a garrafa, o ebrema, tudo. Daí o dono entrou em contato comigo, ele queria um contrato pra me divulgar. Aí a partir dali? A partir dali eu comecei a divulgar mais ainda. De todos os vídeos eu tava com um copo bebendo, divulgando. Caralinho Azul. É. Mas é muito bom, viado. Não, eu gostei disso. Falei, mano, eu só mostrei por zoar, porque eu tava bêbado. Graminha alta? Nossa, meu irmão, os caras estourou, véi. E você não? Não. Só os caras? Foi tudo junto, cara, isso que é bom. Mas tipo, os caras tavam lá com a empresa lá. Caralho, agora é a União de Avengers, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa senhora. Caralho. E aquela charge? Caralho. Agora, agora, agora ficou foda, hein. Chegou o padrão. Cabeludaço, mané. O pai chegou. Cabeludão ladrão. Mó bad vibes nessa parada aí, mano. Manda um caralhinho aí. Mas esse bagulho aí é real mesmo? É bad vibes pra caralho esse bagulho aí. Manda um caralhinho aí. Caralho. Mano, hoje é junção de tudo, viado. O My Conquister se matou, mano. Tá maluco? O My Conquister se matou. Não, esses caras tão acostumados a ver a animação deles. Nós, eu, eu vejo 70 animações no Flow. Eu vi uma animação que nós apareceu. Não, a animação que eu e o Igor apare... Ô, você que faz a animação, faz nossa. O Flow tem um milhão. A animação que eu e o Igor apareceu, só aparece... Eu e o Igor aparecendo assim, nós dois cordão. E o Igor faz assim, ó. Só isso. Dois segundos. É engraçado que o vinheteiro tá falando na hora. Ah, porque eu vim da favela, eu faço funk, eu vim da favela. Foi tomando o cu, favelado. O funk é uma bosta, minha flauta é muito mais bonita. É isso aí. E o Zé Graça, como que é o Zé Graça? Não, o Zé Graça não sei. Não, mas tá, o Zé Graça fute. Não, um beijo pro Zé Graça. É que o Zé Graça é mais difícil. É que ele é mais de boa, né? É que o vinheteiro é muito estereotipado, né? É. O Zé Graça é meu... Funk! Funk é uma merda. Ô Zóio, além do Bob Esponja, você imita mais alguém? Não sei, véi. O que vocês querem que eu imite? Não, você não sabe? Se você... Fala alguma coisa, eu imito. Silvio Santos. Caralho! Não, sim, não. Não é imito, eu tento imitar agora. O Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos. É. Vai, foi. Vai. Caralho! Isso é muito bom. Calma aí. Gostou? Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Silvio Santos, depois que fumou um crack. Tá. Não, não, não. Não, não. Troca uma ideia com o convidado. Silvio Santos e o convidado, vai. Vai, eu sou o Silvio Santos. Improvisa, improvisa. Improvisa da galera. Silvio Santos, eu sou o Moisés. Vai, vai, vai. Que Moisés. Aqui na Baú da Felicidade. Não, não. É o Topa Tudo por Dinheiro. É Topa Tudo? É. Tem que perguntar se o Topa Tudo.